Ei você, se prepara, porque eu vou lhe usar Meu amor, se prepara que hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô fervendo, tô prontinho pra te amar Vou matar a saudade que tá querendo me matar Prepare esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Tome banho, se perfume, fique toda cheirosinha Põe aquela lingerie que hoje você é minha Meu amor, já por três dias de hoje não vai passar Fique toda arrumadinha que essa noite eu vou lhe usar Prepare esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Meu amor, se prepara que hoje o bicho vai pegar Hoje eu tô fervendo, tô prontinho pra te amar Vou matar a saudade que tá querendo me matar Prepare esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar Prepare esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Tome banho, se perfume, fique toda cheirosinha Põe aquela lingerie que hoje você é minha Meu amor, já por três dias de hoje não vai passar Fique toda arrumadinha que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar Prepare esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar Eu vou lhe usar, eu vou lhe usar O baile do Havaí de Paissandu está muito bom Tem pessoas agradáveis, a banda está ótima O ambiente está agradável também Nossa, que tarde, uma oferta, maravilhoso Queria agradecer a presença de todos Mais um baile do Havaí de Paissandu O sétimo na minha administração Agradecer a presença de todos de Paissandu e região Que tá participando do baile Agradecer o DJ Magrão pela excelente organização Agradecer ao Tiago Eventos que sempre tem ajudado a gente No baile do Havaí aí Obrigado de coração e um feliz Natal e próspero ano novo pra todos Agradecer ao Tiago Eventos que sempre tem ajudado a gente Agradecer ao Tiago Eventos que sempre tem ajudado a gente